Pelo último passeio, tu fala um pouco também que eu tô cansado. Vamos gravar aqui o ponto em que o geral se perde fazendo trilha aqui, tentando a perna do pombo. Ou seja... Já começou, já não. Você começa, aí eu vou e falo. Tudo bem, não. Aí de cara eu já vou dar um alô aqui só pra não esquecer que quando vem do descampadão, fluindo... Começa filmando lá embaixo, que é o... Falando. Aquela parte perando a cachoeira. A cachoeira sempre é à esquerda, né? Depois que passa dela, bota aqui o parceiro Max. Depois que passa dela, tem essa cerca aqui. Tem que subir e beirar a cerca e não dobrar à esquerda. Concorda, Max? Pode confirmar aí que... Vocês que vão vir aí pra fazer a trilha aí da pedra do peito de pombo, quando vocês saem da mata, atravessou o rio, vai pegar esse passo que vocês estão vendo aqui. Então aqui tem muito trilha aqui de boi. O que vocês vão fazer? Vocês vão acompanhar a cerca. Aquela cerca lá vai acompanhar. Até ali em cima ali tem uma cancela. Travessa pular de lá e continua subindo. Chega lá em cima, vai ter uma porteira. Naquela porteira em diante, aí vocês estão fazendo a trilha pra cá. Isso é só pra vocês não se entenderem. Segue o caminho do boi ali, eu acho que aí é da boca. É isso aí. Vamos lá. Vamos... Cata. 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 Obrigado.